Os Caçadores de Aventuras Nossa galera do céu Que pitão Nossa aqui meu irmão, meu bebeu tá muito cheio Vamo, 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 vamo mais pra frente Caraca galera do céu O céu tá muito cheio Tá muito cheio O céu tá realmente cheio Aventuras Aventuras Dimes Quero DIZ Vamos lá, gatinha! Nossa, velho! Nossa, mano! Curto raio de todo mundo, né? Tá subindo, galera. Calma aí, calma aí, calma aí! Ele tá preso, calma! Olha aí, galera! Olha o milionário aí, Fredê! Olha aí! Olha o Betinho, mano, aquele face! Nossa, cortou raio de todo mundo! Mano, tá com linha pra enrolar aí? Galera, eu já volto já! Olha aí, milionário esse, hein, galera! Esse é milionário, mano! Que pipa, que resgate, hein, Fredê! Olha aí, galera, ó! Ó, quantidade de linha, Fredê! Olha isso, galera! Pipa tá lá ainda! Você é louco, hein, Betinho! Que nave, hein, Fredê! Essa é nave, galera! E a linha, então... Linha 4, mano! Deve ter umas 20 caçadas! Olha que linha, hein, mano! Agora é outra linha, ó! Agora é a linha especial dele, ó! Olha, galera, ó! O cara colocou outra linha, galera! Olha isso! Tem hora ali, hein! Olha aí, galera! Toca a música aí, galera! Toca a música, Fredê! Olha que coisa linda, hein, Fredê! Que pipa bonito, hein, galera! Deixa o like, esse foi... Esse deu trabalho, hein! Olha aí, galera! Caraca! Caraca, Fredê! Ah! Não é da... É o Diego, é o quê? Mas daqui não acho, Fredê! Pedrinha! Pedrinha! Caraca! Olha, vai vir todo, hein! Sabe o que eu falei, ó! É falar! É falar, Fredê! Do Maroles! Isso! Foi alguém do Maroles lá, da equipe do... Falou do Maroles! Olha lá! Saiu do Maroles e aí soltou! Aí, galera, ó! O cara fez uma rabiola bonita, hein, também! Olha aí, galera, ó! Deixa eu ver, Fredê! Deixa eu ver! Esse é de presente pra você! Pedrinho! Não, não é seu, Fredê! Eu tô te dando de presente! Cortou seu réu! Eu tô te dando de presente! Esse é de presente pra você! Sério, meu? Esse é de presente pra você, mano! Cortou seu réu, pô! Fui pra te ajudar, pô! Pode chorar, meu! É nóis! Chora, Fredê! Chora ou deixa eu chorar depois? Tá chorando? É nóis! O cara vai chorar agora! E aí, Fredê! Você choraria, Fredê? Eu choraria! Eu choraria, velho! Caraca, hein, galera! Manda aqui no ar! Pedrinho, galera! Pedrinho Pipas! Olha aí, ó! Pedrinho! Quero agradecer o Betinho aí! Betinho, ó! Quero agradecer você aí pela pipa aí, Fredê! Beto 86! Cachorrão! Certo! É... Maroli! É... Joelhinho de ouro! Adoro, velho! Valeu, galera! Valeu! Ó, que resgate! Tem que mandar aqui no ar, ó! Fezinho! Valeu, valeu, valeu! Valeu, Betinho! Valeu, menino! Que resgate, hein, galera! E se vale um like, hein! Valeu, tá? Valeu! e da, mani, bravo o e aí o chão e a perna é e agora bela linha na linha Z de ferros Olha como eu peguei, olha aí, olha lá, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso galera, olha como eu peguei, olha aí, já viu? Errou? Errou? Boa pinguim! Tem uns carros ali, olha aí, velho! Olha, leva no chão, mano! é louco agora bora bora com os meninos tá bravo que eu fui atrás do mocho e deixei eles Olha o preto mano, olha o preto aqui ó, vou cair do outro Putz mano, e agora galera, bolo pequeno Olha mano, ninguém pega o pico aqui Ah, vou ter que pegar galera, caiu aqui mano Olha mano Olha mano, cortou meu Cortou meu, e o outro foi embora galera Olha, nem real precisa, olha mano Nem real precisa mano, o outro foi pra lá galera, o outro era maior mano Só que ele estava aqui galera, vem aí galera ó, o pinha da hora, não tem nome ó Não tem nome e não tem carimbo ó, o pinha bem feito hein galera, bora pra outra Vem, bora galera Cortou não, cortou não Caramba Ah tá frio aqui Os cazadores de aventuras Vai lá, vai lá, vai lá Ah, ele veio ó, aaaah Ele é bom, ele sabe o que tá fazendo Nossa Você é barulho ou não? É o Duretec 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 Olha lá, vamos sortear esse pipa aí ó Quem quer participar de sorteio aí? Um, dois, três, ó fechou cinco hein Você não quer, você não vai participar Eu tô fora, eu tô fora É, infelizmente era só cinco Betinho Infelizmente Galera, é o seguinte, nós vamos sortear esse cruz aqui dourado pra vocês Betinho, escolhe o número aí ó Oito Não, oito não, tem que ser um pouquinho maior Vamos lá, um dobro, dezesseis vai Dezesseis ó, dezesseis galera ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Desistei Nossa mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Boa menino Olha o seu réu aí madrugada, e o meu ali ó Show pinguim, que desenho é esse aqui, é uma boca? Limpacel ó Limpacel ó Limpacel Limpacel? É, nome da equipe Juliana Limpacel, assinado pai e filha, olha lá ó Pai e filha deu pra Juliana da Limpacel ó E o William aqui ó, acho que é o William que empinou aí Aí menor, fecha aí Fredê, bate aí Nossa Da É, ó Ó Ó Ó Cite de, cite de Cite de a Não, 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 para a esquerda, para a esquerda Cássio, para a esquerda Cássio, o que está fazendo velho? Palavinha? O que está fazendo? Tira aqui para mim ó Que legal, mano, pegou, pegou, pegou a minha E aí Pepe, quer vir Pepe? Aí Pepe, é você né? Eu ia te dar um pipa lá galera, você viu Fred? Olha quem tá aí! Eu não acredito que é o Makoto de réu Ô Makoto, olha quem tá aí galera, o chefe do Emirim tá aí xepando também hoje Ô Fredê, você quer me pegar né seu danadinho? Aí galera, olha o pipão Olha a nave hein galera! Não pode enrolar, linha boa hein! Olha quem tá aí, caramba! Eu sei que você tava na França, eu sei que o Makoto tava no Japão A gente se juntou hoje aqui pra xepar. Caramba, a tropa da xepa tá em peso, beleza? Quem que eu cortei aí? Quem que eu cortei aí? É do Joe! É do Vitão aí mesmo! Mas é uma equipe que tá... É o ventaninha né? Vejo de lá também, vejo de lá? A gente tava lá no cemitério Olha o barulho lá! Olha o barulho lá! Olha o barulho lá! Olha o barulho aqui no espinho, cheguinho lá! Olha o espinho pra lá! Caramba, eu não acredito Makoto! Você evoluiu, você evoluiu! Ô quem que tá borrado pra mim aí? Foi você ou tá lá galera? O Peck chorando ó! Olha o Peck, nunca mais me corte hein, Peck! Eu queria te contar mano! Então galera, eu vou fechar aqui galera! Vou fechar que essa resenha aqui não vai acabar não! Ei Peck! Você é malaco, Peck! Queria me contar mesmo? Olha, eu vou deixar esse pretinho aí ó! Porque ainda gosto de você viu! Olha aí ó! Vou deixar esse pretinho aqui porque eu gosto de você ainda viu! Aí ó Peck! Pé seu hein! Aí galera, vou deixar... Nossa! Olha! Cadê minha lata meu? Minha lata! Olha minha lata aqui ó! Olha o Makoto querendo pegar meu véu! Olha o Makoto querendo pegar meu véu! O Makoto querendo pegar meu véu! Vamos fazer! Vamos Makoto! Olha o Makoto! Olha galera, não acredito velho! O chefe bem me rindo galera! O chefe bem me rindo galera! Tá xapando hoje! Vai maravilhoso! Vai aparecer aí Peck! Ó! Deixei o viva preto aí de ser ó! Onde reina o santo! E os anjos com seu canto! Lhe rendendo toda adoração! Ye 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 ye! Tchau! 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 Tchau!